Vamos ver. Atenção. Partida para o sexto par. Fear for Tears ficou para o último. Lulo Rosa pulou na dianteira, avança. Jacaré Blonde é a favorita, já tomou a segunda e vai atrás de Lulo Rosa. Em terceiro, Fashion Model. Desejada, Blue tomou a quarta. Flicanique e Fear for Tears vão brigando. Final da reta oposta, já vão descendo a grande curva. E Lulo Rosa mantém cabeça de vantagem. Por dentro, avança, Fashion Model. Jacaré Blonde dominou lá por fora. Dominou e fugiu. Dois, três e quatro. Fashion Model vai tomando o segundo. Lulo Rosa em terceiro. Desejada, Blue aberta vai no quarto lugar. Em quinto, Flicanique. A última, aquela que largará mal. Fear for Tears, sem alterações. Segunda parte da curva. Jacaré Blonde novamente reatacada pela Lulo Rosa. Desejada, Blue vem mais aberta. Brigando pelo terceiro com Fashion Model. Depois, Flicanique no vácuo. Com Pornham, a última Corviendra. Pela guerra final. E a briga é acesa. Fashion Model dominou o páreo. Jacaré Blonde agora começa a pular no mesmo lugar. Avança Lulo Rosa. Avança, Desejada, Blue pelo lado de fora. Essa já tomou a segunda e vem atrás. E Fashion Model. Fashion Model é a ponteira. Desejada, Blue por fora no segundo lugar. Flicanique tomou a terceira. Vamos para o 150. Fashion Model na ponta. Vai só no gargalo. 3, 4 e 5. Desejada, Blue vai ser atacada pela Flicanique. Flicanique vai buscar a dupla Painel. Fashion Model. Desejada, Blue. Flicanique cruzando a faixa final. Depois, Fur Fortia, Lulo Rosa e chega em última favorita.